Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Roninho BR E pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Red Dead Redemption 2 Só que vocês estão vendo que tá rolando umas bordas, né? Em cima e embaixo Fala, Roninho, o que aconteceu, cara? O que que está acontecendo, cara? Eu não sei, cara Por que que tem essas bordas pretas no vídeo, cara? Pelo amor de Deus, Roninho, explique-nos Vou explicar, galera, vou explicar Mas antes disso, eu vou passar o nosso jabá da rookies, nossos brothers E já vem Em pleno 2022 e você ainda usando o Windows craqueado Pare com craque já No site rookies você pode comprar o Windows 10 Pro OEM Por apenas R$ 78,00 usando o código RBR25 Para ativar, basta pegar a chave que recebeu por e-mail Ir em atualização e segurança e depois ativação Inseri-la e pronto, Windows 10 ativado E você, meu amigo Está livre das drogas Bom, vocês viram aí, jabá da rookies passado E a gente vai começar o nosso vídeo neste exato momento É o seguinte, pessoal, estou aqui com o nosso cowboy Nessa cidade aqui, incrível aqui, chamada Valentini E vou até aumentar aqui, pessoal O MSC Afterburner Para vocês conseguirem ver um maior Tamanho Porque eu sei que a galera assiste no celular e não consegue enxergar Então agora eu acho que tá bom Pessoal, é o seguinte, lembra daquele monitor que eu tinha feito o vídeo? Então, a gente vai testar ele agora Esse monitor aqui, pessoal, como eu tinha falado naquele vídeo Se você não viu, assista É um monitor que tem uma resolução de 3440x1440 Ele utiliza a proporção de 21x9 É um monitor ultrawide Aquele monitor Husky Tempest de 34 polegadas A gente vai testar a performance E ver qual a diferença de FPS que a gente tem Utilizando um monitor ultrawide Para um monitor convencional 16x9 Quad HD Esse é um monitor que tem uma resolução de 2K Porém é ultrawide Por isso que ele fica maior aqui, tá, pessoal? Então, ó, pra vocês verem que os gráficos aqui estão todos no ultra Praticamente tudo no talo, talo, talo Estou utilizando aqui de PC Vou até mostrar pra vocês também Estou utilizando uma 3080 Hoth, tá, da Galaxy How of Fame Nas melhores placas de vídeo do mundo Ela... Tá em estoque Tá com o último driver E aqui a gente tem O 5800x3D Também com a última BIOS disponível Ele tá tudo padrãozinho Tá, não mexi nada na BIOS Eu não sei porque a galera tá tirando ninguém Beleza, né, meus parceiros? Eu não posso nem mostrar aqui Que vocês já começam a tirar em mim Placa-mãe que eu tô utilizando É uma B550 Gaming Plus Da MSI Tá com a última BIOS também E tô utilizando 32GB de memória Guilho Evo X 3200MHz O link de compra deste PC Está na descrição Deste vídeo Se você quiser comprar um PC igual ao meu Vai estar na descrição deste vídeo Ok, meus brothers? Vamos lá pro vídeo então A gente tá aqui E as pessoas estão atirando em mim Por alguma razão Que eu não compreendo Eu vou me chamar meu cabelo aqui Vocês estão vendo que a gente tá tendo um FPS ali na casa dos 60 FPS, né? Eu não tô com o DLSS ligado Então a resolução aqui é nativa De 3440 Espero que o meu cabelo não me derruba Cara, você é muito chato, meu irmão Você pode deixar eu fazer o meu vídeo aqui de teste? Obrigado por cair no chão Deixa eu chamar meu cabelo de volta aqui Obrigado Vambora Aqui o cabelinho Aí o Silver Beto Carreira Pessoal, a gente tá tendo uma performance na casa dos 60 FPS 65 FPS ali Resolução nativa Com gráfico tudo no Ultra Ultra, né? Ultra não Então, pra jogar, pessoal Esse tipo de proporção de tela, né? Tela Ultra Wide É incrível Olha, eu vou falar pra vocês Que tá sendo uma das experiências mais maneiras Que eu já tive utilizando monitores aqui Esse, se eu não me engano É o sexto monitor que eu tenho, né? Que eu utilizo Já utilizei outros monitores aí Hoje eu tenho um monitor de três resoluções diferentes Eu tenho 1440p convencional Né? 2560x1440 Eu tenho esse monitor Que também é 1440 Só que ele é 3440, né? Como eu mostrei ali Ultra Wide E eu tenho um monitor 4K60 Então, são três resoluções diferentes Que dão uma ideia muito boa Do que que é mais legal Galera, é o seguinte Interrompi o vídeo aqui rapidinho Pra passar uma dica top pra vocês De uma extensão no Google Vocês podem conseguir cashback E cupons de desconto Em mais de duas mil lojas Esse nada mais é Do que o site do Cuponomia É um site muito maneiro Onde você entrando em alguma loja Que seja aí Parceira deles Vocês vão conseguir cashback Pode chegar até 10% Aqui eles mostram as lojas Com os maiores cashback hoje Hoje você tá conseguindo, por exemplo 5,2% Do valor da compra Em cashback Na Netshoes 8,5% No AliExpress Vive aparecendo por 4% Hoje tá 2,1% E também eles apresentam pra gente Um monte de cupons de desconto Pessoal Cupons no AliExpress Cupons lojas de roupa Carrefour Seja lá onde for Que você comprar Então Pra você se cadastrar Vou deixar o link na descrição E comentário fixado É só você clicar lá Fazer o seu cadastro Você ganha um bônus ainda No começo E você ajuda o nosso canal Valeu pessoal Continuem o vídeo aí E eu vou ser muito sincero Pra quem joga, cara Pra quem gosta De jogar um jogo Ter uma imersão top Esse é o melhor Esse sem dúvida é o melhor E assim Eu recomendo Vocês pegarem Um monitor ultrawide De pelo menos 29 polegadas Por quê? Porque pessoal Esse do Husky Ele tem 34 Só que ele se equipara A um monitor de 27 Convencional Um de 29 Vai se equiparar A um monitor de 24 Convencional Então vocês tem que ter Essa ideia também Na hora de vocês Pegarem o monitor Pra vocês não pegarem o monitor Por exemplo Eu sei que tem ultrawide De 25 Se não me engano Cara, ele fica muito pequeno É muito ruim Ele é pequenininho Ele é baixinho Então Não fica da hora Então eu acho que Esse Husky Tempest Aqui de 34 Fica animal É uma Um tamanho de tela Top Eu acho que é ideal Pra ele Então galera A gente falando de performance Estamos rodando ali Na casa dos 60 Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Que eu vou colocar aqui Nas configurações Vamos botar ali Agora 2560x1440 Que é o convencional Creio que Vai dar uma zoada Na tela Então eu vou ter que mudar Na proporção Aqui pessoal Deixa eu até dar uma olhada Não sei Vamos tentar assim Se der ruim E depois eu mudo aqui Na verdade Ele tirou a tela Ali Colocou em modo janela Praticamente Então Esse aqui pessoal É a resolução Convencional Vocês estão vendo Essas bordas pretas Do lado Essa parte aqui E essa parte aqui Da direita Por que que tá rolando Aquilo ali Porque Essa é a quantidade De tela a mais Que você tem No monitor Ultra Wide Olha só Quanta tela a mais Você tem Mano Você tá ligado Que isso aqui Pra jogar um jogo Competitivo Como um Warzone Um BF Um PUBG Você tem muito mais Campo de visão Dá muito mais vantagem Em relação aos seus inimigos Muito top né Agora galera A gente já saiu ali Da casa dos 60 FPS 65 Pra casa dos 75 Cara É uma boa Quantidade de desempenho né Se não me engano Vai dar ali na casa dos 20 25% De desempenho a mais É muita coisa galera É muita coisa 20% De desempenho a mais É bastante coisa Por isso que você tem Que ter ideia Quando você for pegar Um monitor desse Você precisa Ter Uma placa de vídeo Boa Pra tancar Né As vezes o cara Tem um monitor 1440p convencional Ele fala Pô Agora eu vou pegar Um Ultra Wide Ah Que placa você tem Eu tenho uma 3060 Pode ser Que você Vai ter que diminuir Bem os gráficos Né Uma 3080 A gente já tava Tendo a casa dos 60 Né Imagina com placas Mais inferiores Então É bastante performance Pra você considerar Aí 20% de performance Né Em média É bastante coisa Você tem que fazer Esse cálculo Pra não chegar na hora De você colocar O monitorzão E você tá jogando Ali a 30 Ou menos FPS Né Dependendo da placa Que você tiver aí Então Tem que ter Essa noção Que você Vai ter Mais utilização Da placa de vídeo Vai ter mais Utilização De memória De vídeo Também Então se a sua memória Já tá estourando Com 1440p convencional 1440p Ultra Wide Vai passar mais ainda Você vai ter que diminuir Alguma opção gráfica Ali pra não ter problema Beleza Então galera Joguinho aqui Testado pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Vou ficando por aqui Pra quem perdeu Já tem vídeo Falando minhas primeiras Impressões desse monitor Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até a próxima Fui